Olá meus amigos do Orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like e façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de Oswaldo Orquídeas. Agradecimento bem especial para a Rosimaia Lima de Boa Vista Roraima pela contribuição na Chave Pix. Meu amor, muito, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado mesmo. Amores, nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero Braçávola e seus híbridos porque tem se tornado muito evidente como que tanto o gênero do Braçávola como os híbridos de Braçávola estão conquistando os corações dos Orquidófilos. Acho que é o meu passar. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a Braçávola nodosa, que é uma Braçávola muito comum nas coleções. Existem algumas variações da Braçávola nodosa. Algumas com vegetativo maior, outras com vegetativo menor. Lembrando que todas as espécies de Braçávolas puras, sem mistura, são de cor branca e são perfumadas à noite. O gênero Braçávola é do nosso continente aqui americano, desde a América do Sul, América Central e vai lá para cima. E existem várias espécies de Braçávola. No Brasil existe uma infinidade de espécies de Braçávola e não deixa a desejar em nada em termos de beleza e floração com relação às Braçávolas estrangeiras. Apesar que a Braçávola nodosa é uma Braçávola mais conhecida, mais divulgada, comercializada nos meios orquidófilos. Essa é uma Braçávola nodosa, planta estrangeira. Agora eu vou mostrar para vocês a Braçávola martiana. Inclusive, ontem à noite eu fui na minha estufa, eu estava molhando minhas plantas ao entardecer, quase anotecendo. Aí eu senti aquele perfume, meu Deus, uma coisa sensacional. E no videozinho eu vou estar mostrando para vocês isso. Eu tive a sorte de adquirir essa Braçávola martiana há uns anos atrás, em 2019, com a Vilmari. É uma planta da Amazônia, é uma planta do norte do Brasil. É uma planta muito especial. Todo o seu labelo é repicadinho. Então é uma planta que tem uma delicadeza ímpar. Eu estou encantado com essa espécie de Braçávola. Olha só que coisa mais linda. Ano passado eu fiz sementes nela, enviei para o Colibri Orquídeos para reproduzir. Eu também reproduzi essa planta, mas aqui eu sempre mando fazer poucos frascos, por causa do custo, que é muito caro. E esse ano, novamente, vou fazer selfie, reproduzir essa planta para que possa chegar na coleção de todos vocês, porque nós merecemos ter essa planta na coleção. Um perfume incrível, um perfume sensacional. E é uma planta, apesar de ter flores pequenas, emite uma haste floral com a disposição das flores perfeita. Olha só como elas ficam projetadas para frente. A gente vê o labelo e é uma coisa maravilhosa. Já fiz híbridos com essa Braçávola e vou continuar fazendo híbridos com essa Braçávola, porque ela é de uma beleza espetacular, sem contar o perfume noturno, que é maravilhoso. Falando em híbridos, aqui nós temos o Abraçocatlea Helena Ribeiro Guimarães. Foi um híbrido feito entre Adrolele Cincurana, que virou catleia, por isso que foi registrado como Braçocatleia, com Braçávola nodosa, flores grandes. Então, quando a gente cruza Braçávolas com outros gêneros, como Catleias, Adroleleias, Rofma-Sangela, Enciclia, geralmente a Braçávola domina na forma vegetal e floral. Então, geralmente, muitas vezes, pega uma coloraçãozinha nesses híbridos. E algumas vezes não, como nesse caso, eu tenho um sopro bem suave de lilás no labelo dessa planta. E ficou maravilhoso esse híbrido primário também. Olha só que coisa mais maravilhosa. Aqui nós temos um híbrido mais complexo, que inclusive já tem uma cápsula aqui ficando pronta para me enviar para o Colibri. porque esse híbrido aqui, gente, é um estouro. Olha só, é uma BLC, né? Deixa eu ver aqui o nome dessa planta. Julia de Valles. Detalhes. Olha só que coisa mais linda. E vou ter que forçá-la a novamente gerar mais uma cápsula. O que eu faço? Eu jogo políneas de Braçávolas nela de novo, para ficar com mais aspecto de Braçávola, afinando mais a folha e passando essa coloração pigmentada aqui no labelo e as pétalas e sépulas amarelas fantásticas. Inclusive, eu estou pensando em colocar políneas dessa planta nessa Catleia velotina dourada, áurea. Olha só que eu acho que mistura, que vai ficar mega interessante se eu fizer esse cruzamento. Gostei bastante dessa ideia. Estou pensando seriamente em fazer essa mistura. Já tenho vários cruzamentos envolvendo Braçávola. Vou continuar fazendo, porque eu percebo que o pessoal gosta bastante. Inclusive, existe um híbrido primário bem antigo que eu comprei, da Aranda, entre essas duas plantas, né? Catleia velotina com Braçávola nodosa. Eu já repeti esse cruzamento, mandei para orquidários profissionais, mas eu não sei se foi germinada a sementes. E eu vou fazer novamente, e se chama Braçávola nodosa com Catleia velutina. Fica fantástico também esse cruzamento. Vou repetir. Fica de uma beleza bem espetacular. Aqui nós temos um epidêndro ciliare. É um epidêndro que geralmente tem esse aspecto vegetativo que parece até um aguariante. Ele é bem diferenciado. As flores são brancas, perfeitas, maravilhosas. E tem esse labelo repicado semelhante ao Braçávola martiana. Eu sei que eles cruzam. Estou pensando em fazer um cruzamento entre esse epidêndro ciliato com a Braçávola martiana. Jogar políneas a Braçávola martiana aqui para gerar plantas com aspectos semelhantes, porque ambas são brancas e ambas têm o labelo repicado. E eu acho que vai ficar bem legal isso. Meus amores, ainda tenho frascos disponíveis. Quem quiser adquirir frascos, é só chamar no WhatsApp de vendas, tá bom? É adubo, plantas, e ainda tem a rifa para ajudar o Erving Brum. Quem quiser ajudar, chama lá e deixa o like. Beijos! A Brassocatleia, ou Brassoleleuclateia juliena detalhes. Gente, o tamanho dessas flores e a beleza dessas flores é sensacional. Então, eu vou colocar novamente políneas de Braçávola nessa planta, especialmente porque essa planta, ela tem essa cor fantástica, eu acredito que vai dar uma mistura bem legal. Eu já cruzei essa planta com a Braçante Sun Delight, que é amarela, né? Que é uma Braçávola, assim, com coloração amarelada, devido à Guarinha de Aurante Aca. Aqui nós temos a... Ups! Nós temos a Braçocatleia Helena Ribeiro Guimarães. Olha só as flores bem grandes também, só que brancas. Olha esse labelo, gente! Que fantástico! Né? Minha Cateleia Labiata aí, dando um show ainda. E aqui o Epidendro Ciliari. Gente, deita e chora nessa planta. Olha que planta mais fantástica! Para que vocês possam apreciar melhor, com a melhor luminosidade, a minha Braçávola Martiana. Olha só, gente! Que coisa mais fantástica essa planta! Então, meus amores, o flash é muito forte. Não posso nem chegar perto da Braçávola para estar mostrando para vocês. Braçávola Martiana. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre o perfume dessa planta, que é maravilhoso. É um perfume esplêndido. Flores tão pequenas e com um perfume tão avassalador. Só quem tem, sabe. Aqui, meus amores, o esfagno, ele já foi lavado. Ficou nessa bacia de molho, com bastante água, certo? E aí, eu tirei as sujeiras, que são esses restos de folhas, capim, galhos, que vêm no esfagno. Depois de lavado, seco e limpo o esfagno, eu distribui palha de arroz carbonizada e vou misturando para que a palha fique bem distribuída entre as fibras do esfagno. Na hora que eu for plantar os meus bebês de orquídeas, que eu vou tirar do vidro, na bandeja, esse plantio vai permitir um arejamento nas raízes desses bebês no esfagno, já que o esfagno fica muito, muito úmido, certo? Também vai acrescentar uma dose de nutrição por causa da palha ser carbonizada, tendo o mesmo efeito do carvão. E assim, vai permitir um melhor crescimento das raízes e desenvolvimento dos síndoles na bandeja. Tá bom? Fica a dica aí. Tem que lavar o esfagno, porque o esfagno, como ele é colhido na natureza, tem sais minerais e muitas coisas que podem ser prejudiciais as raízes dos síndoles das orquídeas, que estão tiradas do vidro. Deixa o like. Tchau. 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 Vamos lá. Um exemplo maravilhoso de replante, agora aqui o meu dendobra e eu forbeze. Quando você tira do vaso e o sistema radicular está todo protegido, todo conservado e preservado, a planta praticamente não sente o replante. Então, dica aí, um bom substrato, brita misturada e a mistura mágica, que é o adubo. Híbrido primário entre Guariante e Skinner e com Braçávula Ceboleta, feito pelo meu irmão Reginaldo de Vasconcelos. Passando para agradecer também o meu amor Elane Moraes, do Rio de Janeiro, pelos vídeos das abelhas e o glossa visitando o Cataceto Fux. Gratidão. Bezos. E aí E aí E aí